Eu consegui trazer, o meu objetivo, desculpa, o meu objetivo é de trazer para vocês o que eu diria que é o tom do nosso encontro, ou qual é o caminho pelo qual a gente pretende percorrer, ou diria sim também que tentaria explicar ou reforçar para vocês o lugar de onde nós vamos falar. Há muitas controversas a respeito destas questões psicológicas no movimento espírita, dos estudos filosóficos, há contrariedades, diferentes posicionamentos e aí nesse tempo que eu tenho aqui eu quero fazer um resgate de uma construção desta ideia de ciência que era o que o Haroldo ia falar, eu não conversei com ele sobre o que ele ia falar, mas dentro do tema dele eu acabei pensando então o que poderia trazer para vocês, a construção desta ideia do pensamento científico, que de repente quando hoje nós olhamos o nosso movimento espírita, ele não está presente. Longe de predominar, nós diríamos que hoje o pensamento científico, ele ainda não está presente. Nós temos alguns grupos como associação de psicologia não sei do que, associação médica, associação dos magistrados, mas que ainda são lugares fora da casa espírita, fazendo ações específicas, tentando o resgate deste olhar científico, porque ele está fora das nossas casas espíritas. Então eu quero trazer este olhar para que a gente entenda que quando nós falamos de psicologia ou quando nós falamos de filosofia, nós não estamos falando de profissionais específicos a falarem de psicologia, de filosofia ou de história. Nós estamos falando de conhecimentos que todos nós espíritas deveríamos ter. Quem é que coordena grupo de estudo levanta a mão para dar uma olhada? Poucos, muito poucos. Quem faz palestra levanta a mão para eu dar uma olhada? Hum, bem mais. Quem estuda filosofia aqui levanta a mão para eu dar uma olhada? Quem estuda psicologia? Ah, bastante gente da psicologia, né? História, sociologia, antropologia e o resto faz o quê? Estou brincando. Eu quero então trazer para vocês, eu vou contar com a ajuda da minha amiga Cléo para ir passando os slides e toda vez eu vou dando uma viradinha para ver se o slide deu certo, o que devia editar ou não devia editar. Então agora tem que passar, Cléo. Eu quero trazer para vocês algumas frases de um grande iluminista chamado Diderot porque o iluminismo é então um grande momento na história de rompimento com um pensamento religioso no sentido impositivo, no sentido imperativo, querendo determinar como as pessoas deveriam pensar ou querendo determinar como elas deveriam se relacionar com Deus ali também havia uma imposição social e uma imposição política isso nós estamos falando do século XVIII e de pessoas que começaram a formar um grande grupo de rompimento com uma sociedade que estava posta e fruto isto que nós teremos ali à frente, a doutrina espírita então quando nós falamos do pensamento iluminista ou quando nós falamos destas ideias que são advindas do racionalismo, do cientificismo, desta busca por uma fundamentação no jeito de ser e de pensar nós estamos nos referindo a esse pensamento iluminista e eu trouxe aqui três frases importantes de Diderot para a gente pensar a primeira delas ele diz assim, do fanatismo a barbárie não há mais do que um passo achei fantástica essa colocação quando li porque de repente nós estamos agora em discursos religiosos falando de Deus mas o que a história nos mostrou é que talvez a gente usou do discurso de Deus usou ou usou do discurso religioso para continuar alimentando os nossos comportamentos impositivos violentos e imperativos e de repente a religião dizia como as pessoas tinham que ser a religião dizia como as pessoas deveriam proceder com quem se relacionar ou com quem não se relacionar e eu estou falando disso mas ao mesmo tempo vão me ocorrendo um monte de ideias na minha cabeça das perguntas que as pessoas acabam me fazendo como nesses dias uma senhora me escreveu e disse Marlon, a minha filha quer fazer uma tatuagem eu posso deixar ela fazer ou não posso? e depois outro escreve dizendo Marlon, eu estou me relacionando com um homem mas eu queria te dizer, eu não sou casada com ele eu posso me relacionar com ele ou não posso? este é o mesmo pensamento de mais de 300 anos atrás quando as pessoas disseram nós estamos cansados dessa sociedade onde existe um papa, um monarca onde existem pessoas que vão dizer como nós devemos agir como nós devemos proceder alguém que vai me impor com quem eu posso ou não me relacionar as ideias iluministas vieram numa busca de uma racionalidade dizendo nós vamos pensar aquilo que faz sentido nós vamos assumir para o nosso comportamento aquilo que tiver fundamentos mas nós não vamos aceitar nenhuma ideia porque alguém disse que assim tem que ser e isso nós estamos falando de um pensamento de 300 anos atrás mas quantos de nós estudamos ou lemos algum texto de Voltaire quantos de nós lemos algum texto de Diderot quantos de nós estudamos Nietzsche Kant ou tantas outras personalidades que fundamentam e trazem importantes reflexões para o nosso modo de ser e de estar no mundo hoje vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? eu quero chegar lá no Centro Espírita que tem 300 pessoas assistindo uma palestra semanalmente que acha isso maravilhoso e que ao final da palestra quando nós perguntamos para as pessoas o que que foi essa palestra? o que que você aprendeu? o que que você vai estudar depois dessa palestra? e qual vai ser a repercussão disso na tua vida? e a grande maioria das pessoas vai dizer assim nossa foi bem linda a palestra linda como assim? o que que foi bonito? ai foi lindo nossa o moço lá que falou adorei a palestra dele ele terminou com uma poesia linda é e qual foi a fundamentação para ele falar o que ele falou e o que que transformou aquele pensar em algo lindo? e ai a gente não sabe responder porque a gente ficou ali durante aqueles 50 minutos a gente pensou no cachorro a gente pensou no ar-condicionado tem que mexer no ar-condicionado lá em casa também que estava lembrando isso e ai a gente pensou no fulano na roupa do cabelo do pessoal que está sentado na frente e nós passamos ali 50 minutos como há 500 anos atrás indo na missa para depois receber a hóstia e ir embora com a sensação de que nós cumprimos com os nossos deveres religiosos e com a promessa de que se nós fôssemos todos os dias na missa se nós todos os dias então todas as semanas recebêssemos a hóstia e cumpríssemos com as obrigações que a igreja propunha nós iríamos para o céu e sabe o que que é o mais triste de tudo isso? não sei se estão acompanhando meu raciocínio mas vocês sabem o que que é o mais triste de tudo isso? é que o espiritismo veio para romper com isso o espiritismo veio para romper com esta lógica de uma instituição totalitária que determina o que é o certo e o errado que estabelece condições e que diz as pessoas só vão para o céu se estiverem dentro dessas condições e quem não se submete às nossas regras e quem não faz como nós gostaríamos que fizesse então não tem um lugar ao céu e as pessoas desesperadas por não terem um lugar ao céu acabam por se submeter a estas irreflexões ou a estes comportamentos sem fundamentação racional científica então nós estamos falando de um movimento que hoje tem se repetido que foi construído ao longo de séculos e mais séculos e que a partir disso vieram grandes pensadores sem dúvida nenhuma almas nobres que vieram dar um outro tom à humanidade que vieram nos ajudar a romper com as imposições religiosas que vieram nos ensinar a pensar a fazer uso da razão e a ter-se apenas aquilo que estivesse enquadrado dentro de uma outra lógica que é esta lógica da razão e depois de toda essa construção extraordinária nós voltamos a funcionar como 400 ou 500 anos atrás e hoje nós não vivemos mais grandes inquisições e não temos mais fogueiras mas quando Haroldo Dutra Dias fez uma colocação em público falando de determinado tema nós fizemos fogueiras no facebook quando Divaldo Pereira Franco faz uma colocação pública que deu margem a determinadas interpretações nós estávamos já entre no próprio movimento espírita uns se matando com outros discutindo o que é o certo e o que é o errado porque não entendemos ainda a nova lógica que a doutrina espírita nos propôs e continuamos com o mesmo funcionamento impositivo limitado e precário de mais de 300 anos atrás com os quais o iluminismo veio romper faz sentido isso que eu falo para vocês ou vocês acham que é uma loucura porque daí eu posso terminar antes fazer uma oração e passar para o Daniel faça assim com a cabeça ou assim para eu saber se você está me acompanhando lá nos centros que vocês frequentam é meio parecida sim a gente está tudo de irmão tudo querido tudo maravilhoso mas no dia que nós descobrimos que aquela fulana traiu o marido dela aí a coisa já baixa o nível e aí agora nós já assumimos o papado e dizemos isso é inadmissível e temos visto centros espíritas que se sentem no direito de expulsar pessoas da casa espírita por conta da conduta reprochável e eu digo isso porque um monte desses caem lá na casa espírita que eu frequento aí chega lá e diz Marlon eu fui expulso do centro que eu fazia parte já é o quarto que chegou lá expulso do centro que eu fazia parte mas foi expulso porque é eu fiz por merecer o que que faz alguém merecer ser expulso de um centro espírita não existe nada que justifique alguém ser expulso de um centro espírita mas por aquela mesma lógica de 500 ou mil anos atrás onde existe um dono da verdade um poderio que determina o que é certo e errado quem merece o céu e quem merece o inferno os que devem viver e os que devem morrer naquela lógica de mil anos atrás faz sentido expulsar alguém do centro espírita reprovar pessoas no grupo de estudo vocês viram isso nas casas espíritas de vocês tem gente reprovando eu estava fazendo um trabalho com um grupo não vou falar de onde que é para não constranger mas eu disse assim eles começavam em tal dia tinha que fazer a tal da matrícula aí começava atividade eu disse e quando a pessoa chega no meio do ano o que que acontece meio do ano Marlon daí eles riram de mim se ele chegar dois meses depois da data de início ele já está reprovado por falta tá daí então a pessoa chegou dois meses depois o que que vocês fazem com essa pessoa a gente diz para ela ficar assistindo palestra porque quando começar o curso no ano que vem então ela pode começar o curso digo nossa que coisa fantástica do lado organizacional é extraordinário do lado moral é uma catástrofe esta mesma catástrofe que o iluminismo tentou romper há tanto tempo atrás eu vou trazer outras frases bem legais aqui a religião que fez e que fará tantos malvados porque quando alguém se sente no direito de expulsar outro do centro espírita ou quando o indivíduo por conta das faltas se sente no direito de dizer você não pode frequentar os grupos de estudo ou quando no centro espírita nós nos sentimos no lugar de quem pode constranger e de dizer quem pode fazer isso ou fazer assado nós estamos nos tratando ou agindo como pessoas malvadas não estamos? quando chega alguém no centro espírita dizendo o meu filho cometeu suicídio e eu preciso de ajuda e nós dizemos bom a senhora vai ter que começar agora no ESD o ESD 1 depois tem o ESD 2 o ESD 3 aí depois vai vir o evangelho daí lá no evangelho vai ter alguma coisa de consolação para esse negócio do teu filho que morreu agora não é uma pessoa malvada? chega o indivíduo com mediunidade em desequilíbrio vocês já receberam alguém na casa espírita com mediunidade em desequilíbrio? mediunidade em desequilíbrio vendo espírito sentindo eu entro nos lugares e desmaio eu converso com as pessoas e daí eu saio pior do que quando eu comecei a pessoa diz que ela ficou ótima e eu fiquei péssima e aí eu fico com umas dores de cabeça que só com o passe que resolve aí ele vem para a casa espírita e aí eu posso estudar sobre mediunidade? ai claro que você pode no terceiro ano você vai estudar mediunidade não, mas eu preciso estudar mediunidade agora não eu que sou o detentor do conhecimento e que sei mais sobre você do que você mesmo sei que você não pode estudar mediunidade agora você precisa primeiro estudar os fundamentos dos fundamentos dos pré-fundamentos do espiritismo e depois que você passar por todo esse caminho você vai ter condição de começar a estudar sobre mediunidade até lá a pessoa já cometeu suicídio ou foi internada no hospital psiquiátrico e nós vimos um número imenso de pessoas no hospital psiquiátrico que eram médiuns e desequilíbrio e que ninguém conseguiu dar conta orientar ou auxiliar essas pessoas e depois de determinado tempo tamanho comportamento irregular em termos de funcionamento cerebral da incidência negativa dos espíritos obsessores propriamente Manuel Flamengo de Miranda explica isso esse sujeito consegue materializar no cérebro consegue não mas materializa no cérebro aquilo que fica classificado como transtornos mentais e talvez dependerá para sempre das medicações para se manter em equilíbrio mas tudo teve começo com o que nós chamaríamos de transtornos espirituais de instituições que não conseguiram auxiliar esta pessoa porque a gente disse para ele que ele tinha que fazer primeiro o ESD 1 o ESD 2 e depois no ESD 3 é que ele ia começar a estudar mediunidade isso não é ser malvado é ou não é ser malvado diga para mim nós temos tanto conhecimento nós temos tantas possibilidades nós temos tanta fundamentação e temos pessoas que chegam procurando auxílio e nós não os oferecemos o que temos não lhes damos ou não compartilhamos daquilo que nós temos porque eu sei o que é melhor para você mas eu quero estudar mediunidade não, você não pode começar estudando mediunidade porque você tem que começar primeiro estudando os antecedentes do cristianismo raio desvio depois a gente vai estudar as mesas girantes você vai ter que aprender que Polite Leão Denizar e vai o Hipolite tem dois P's é dois P's ou dois T ou dois L que tem lá e de repente por conta deste pensamento bitolado da religião que queria dominar o ser humano pela via do medo do constrangimento e oferecendo um inferno caso ele não se submetesse as suas regras nós fomos pensando num cérebro põe a imagem Cléo próxima nós trouxemos uma imagem de um cérebro aprisionado porque esse foi o resultado ou esse foi o produto destes séculos de predomínio da igreja a proibição de pensar a proibição de questionar tá mas essa coisa de trindade não entra na minha cabeça como que Jesus pode ser Deus que pode ser o Espírito Santo e se você fizesse um questionamento desse pro padre em pleno século 17 você estava ralado e fomos construindo de uma maneira ignorante a proibição para o pensar e decorrente disso surge então estas correntes filosóficas da qual nós reforçamos o iluminismo para dizer é necessário pensar nós precisamos de fundamentação nós precisamos de fundamentação científica e disso nós criamos o cientificismo disso nós criamos a experimentação se eu não puder reproduzir avaliar e reavaliar esse negócio não é verdade e a partir disso então eu só vou pensar sobre aquilo que puder ser experimentado eu só vou assumir aquilo que puder ser logicado aquilo que tiver uma fundamentação racional e neste movimento é que mais do que nunca o materialismo começa a se consolidar na nossa sociedade porque toda a ideia que se tinha de Deus de religião e de religiosidade cai num descrédito tamanho por conta dessas imposições descrédito esse que muitas vezes nós no centro espírita também caímos quando nós queremos dizer que tudo é fenômeno espiritual quando nós queremos justificar a nossa vida por culpa dos obsessores quando nós queremos dizer que nós estamos passando por isso porque Deus quis e que eu vivo essa condição porque eu estou pagando alguma coisa do passado porque quando você fala isso para uma pessoa que tem um pouco mais de raciocínio você cai em descrédito pagando do passado você cai em descrédito só que as pessoas não falam nossa que retardado que você é de pensar que você está pagando alguma coisa do passado porque quem que está ganhando com esse meu sofrimento de hoje me responde para estar pagando é porque eu estou dando algo e alguém está ganhando quem que ganha com o meu sofrimento de hoje ninguém o estrago da encarnação passada ele se corrige agora com o meu sofrimento eu estuprei uma mulher na encarnação passada nessa reencarnação reencarno como mulher e sou estuprado a mulher da encarnação passada que eu estuprei ela fica melhor agora porque eu fui estuprado diminui o sofrimento dela e agora ela vai para a luz não então da onde vem essa ideia de estar pagando o passado da onde vem a ideia de um Deus punitivo que culpa que condena que machuca as pessoas que humilha quando nós dizemos é a vontade de Deus e tem que se submeter e tem que aceitar da onde vem ou qual é a fundamentação para estas coisas este era o mesmo pensamento que predominava há 400 anos atrás e que viemos fazer esse rompimento com as ideias iluministas trazer luz trazer racionalidade trazer uma outra forma de pensar e aí eu achei uma outra frase de Diderot que eu achei ótima que ela diz o seguinte que ela diz o seguinte o materialismo olha que interessante o materialismo pode ser uma super simplificação do mundo é impossível reduzir a unidade de consciência para com a matéria e o movimento mas o materialismo é uma boa arma contra a igreja e deve ser usada até que se encontre outra melhor achei fantástico isso porque ele está dizendo olha eu também não acredito no materialismo não dá para a gente querer explicar tudo por via da matéria e do movimento para mim não faz muito sentido mas enquanto nós só tivermos isso para nos apoiar e romper com as imposições da igreja com os determinismos de uma forma de pensar estabelecido por uma ou outra pessoa nós vamos nos ater ao materialismo e vamos usar disso enquanto ferramenta até que surja algo melhor e muitos destes iluministas eles não foram contrários a Deus não foram contrários a espiritualidade isso está explícito nas suas falas eles foram contrários às imposições eles foram contrários a toda a ideia do tem que ser assim porque é assim e você tem que pensar desse jeito mas o que eu digo e insisto com vocês que me constrange é porque de repente no centro espírita nós continuamos agindo desse jeito e nós damos aula querendo dizer como as pessoas tem que pensar eu chego ao centro espírita no lugar de professor e dou aula querendo ensinar alguém e dizer como ele tem que pensar gente isso continua sendo a mesma ideia da catequização da igreja que construia que construia em módulos que construia ideias dizendo você tem que pensar desse jeito então se você chega na casa espírita você tem isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui para pensar e só falta a gente dar certificado mas a gente não dá mais certificado mas há algum tempo atrás não muito tempo atrás casas espíritas há 30 anos atrás davam certificado e só pode dar curso de passe depois que tiver não sei quanto tempo depois que tiver feito não sei quantas coisas depois que tiver feito não sei mais o que esses dias eu vi de uma casa espírita que só podia fazer trabalho assistencial depois que tivesse terminado os 3 anos de estudo que tivesse a frequência de mais de 75% e que tivesse mais não sei o que aí podia começar o trabalho assistencial digo nossa que coisa boa porque vocês deram uma avançada em Jesus Jesus trouxe uma ideia e agora vocês conseguiram dar uma avançada boa porque Jesus não fez critério nenhum não estabeleceu critério e exigência nenhuma mas nós como já estamos à frente de Jesus conseguimos estabelecer critérios dizendo você só pode se envolver num trabalho assistencial e ajudar alguém depois que você estudar tudo que nós temos aqui para te ensinar e depois que você pensar como nós temos para pensar aí você pode começar um trabalho assistencial e para mim minha infelicidade eu perguntei para eles e vocês tem bastante gente nos trabalhos assistenciais e ele diz que tinha e eu digo para mim infelicidade porque ou aquelas pessoas que estão lá passaram 3 anos e não estudaram nada de doutrina espírita e não entenderam nada de doutrina espírita para ter submetido a 3 anos para poder começar a fazer trabalho assistencial não entenderam nada de doutrina espírita ou elas queriam muito fazer trabalho assistencial e elas disseram ai eu vou ficando aqui eu vou ficando aqui tudo bem eu vou ficando porque eu quero começar um trabalho assistencial mas creio eu que a maioria não entendeu nada de doutrina espírita e daí por conta deste pensamento limitado eu trouxe uma outra imagem para vocês com uma frase de Nietzsche que foi um dos maiores críticos do cristianismo para não dizer o maior crítico do cristianismo até hoje e que traz uma determinada encenação louco que vem à praça anunciando que Deus estava morto aquele Deus da igreja católica aquele Deus punitivo aquele Deus exigente que culpa que condene que machuca as pessoas esse Deus estava morto Nietzsche não está falando em oposição à religião mas ele está anunciando que depois de todas essas ideias iluministas depois do advento do racionalismo da experimentação todo aquele pensamento da igreja rui-se e não faz mais sentido e aquele Deus estava morto então veja que por um lado nós tínhamos então uma religião sem pensamento mas depois nós começamos a construir uma ciência sem moralidade então temos uma religião sem a capacidade de experimentação e criamos uma experimentação sem critérios morais apartada de Deus e daí nós então temos hoje um monte de insanidades na nossa sociedade e de reflexões a respeito da moralidade por conta do desenvolvimento científico vivemos esse rompimento de uma religião que não pensa e de um pensamento que não sente o pulsar moral e o convite de Deus e frente a esses rompimentos o que que surgiu para nós vocês sabem dizer frente a esta incompatibilidade entre ciência e religião frente a este desencontro entre o pensamento científico e as ideias morais o que surge então no século 19 o espiritismo mas o espiritismo não surgiu como uma religião eu não sei se vocês se recordam ou se leram os textos de Allan Kardec de que ele começa começa a estudar os fenômenos das mesas girantes começa a compreender o que acontecia com aquelas pessoas o que acontecia com as mesas o que acontecia com aqueles fenômenos espontâneos e a partir disso desenvolve uma ciência e por conta destes fundamentos científicos ou por conta destes novos dados ele começa a questionar a perguntar e começa a encontrar respostas para as principais perguntas da humanidade quem sou eu de onde viemos e para onde vamos e então o espiritismo se consolida também como uma filosofia nos ensinando um modo de refletir um modo de perguntar um modo de estar na vida mas o espiritismo não se configurou como uma religião nos tempos de Kardec e sabe o que é o mais interessante é que ele mesmo diz isso trouxe para vocês algumas citações espero que não fique cansativo vejamos essa primeira que está lá no que é o espiritismo o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica como ciência prática consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações então nós dizemos que o espiritismo é uma ciência e uma filosofia com consequências morais porque por ajudar o homem a pensar e este pensar que tem uma fundamentação científica por ajudar o homem a pensar lhe aproxima de Deus e então nós dizemos que são consequências morais ou consequências religiosas no sentido de estimulá-lo a religiosidade mas Allan Kardec em nenhum momento propôs uma religião em contraponto a católicos em contraponto a protestantes em contraponto a judeus ou muçulmanos nós olha o que eu vou dizer para vocês nós por não estudarmos um pouco mais sobre ciência reduzimos o espiritismo a uma religião nós reduzimos o espiritismo a uma religião e por termos reduzido a religião ele está no lugar que hoje as religiões ocupam na nossa sociedade não tenho bem certeza das estatísticas não recordo mas do IBGE nós tínhamos 4% de espíritas no Brasil e destes 4% nós sabemos que é um número enorme de pessoas que apenas vão assistir palestra e receber o passe então se fôssemos verificar espíritas mesmo com certeza muito menos de 4% há uma colocação de Allan Kardec que eu ia trazer mais à frente mas já trago agora uma colocação de Allan Kardec no livro Viagem Espírita de 1862 que ele diz há um ano atrás eram centenas de pessoas que se reuniam em torno das ideias espíritas hoje quando nós retornamos estão aos milhares e em pouco tempo nós teremos um grande espaço vocês querem que eu repita a citação para vocês 1862 essa era a segunda viagem então muito provavelmente 1863 ele dizia no ano passado eram centenas de pessoas neste ano são milhares e em pouco tempo nós teremos ocupado um grande espaço hoje em dia se você fala de espiritismo na França há pessoas que confundem conceitas demoníacas e nós não encontramos facilmente nas livrarias os livros de Allan Kardec o que aconteceu com a doutrina espírita há inúmeras respostas mas uma das respostas que mais me chama atenção é nós o transformamos numa religião e por transformar numa religião ela ocupa hoje o lugar que as religiões ocupam no mundo porque as religiões hoje na Europa e nos Estados Unidos não ecoam da maneira como a gente acha que ecoariam porque as pessoas não querem mais sentar e ouvir agora estava planejando uma viagem para os Estados Unidos e uma atividade que nós vamos fazer e a mulher disse olha Marlon vamos ver como que a gente vai mostrar esse viés psicológico porque se a gente deixa o discurso muito religioso as pessoas não veem e aí como nós fazemos o olhar psicológico usando desses recursos ela fez lá um outro cartaz que deste chicunho psicológico porque se disser nós vamos falar de Deus nós vamos falar de fé nós vamos falar de esperança e de caridade as pessoas não veem porque quando se fala de Deus de fé de caridade está associado a todo aquele ranço e a toda aquela história que veio sendo construída e que foi rompida e hoje esse pensamento religioso como nós temos ele não se consolida fora daqui estes centros espíritas eu não sei se vocês sabem que o Brasil é o maior lugar onde há espíritas e os centros espíritas que existem fora do Brasil são compostos na sua grande maioria de brasileiros de brasileiros que vão para o centro espírita para resgatar para resgatar as suas raízes para poder falar e ouvir português para poder se sentir próximo acabam os centros espíritas tendo uma função muito mais social de amparo e suporte emocional a essas pessoas do que propriamente do desenvolvimento científico religioso filosófico e por estas vias que nós estamos tomando o espiritismo logo logo morre no sentido da irrelevância social como hoje a maioria das religiões tem Divaldo Pereira Franco em uma fala disse que o espiritismo ainda não tinha se consolidado como o consolador prometido e que nós corríamos o risco de fracassar gravemente como vários outros fracassaram e precisaria vir outro pensar precisaria vir uma outra doutrina para consolidar a regeneração da humanidade e fundamentar as bases do verdadeiro consolador porque nós conseguimos transformar o espiritismo numa mera religião de compromissos impositivos de regras sociais e de falas sem fundamentação científica ou filosófica vocês viram como baixou o clima pesou o ambiente não pesou mas a ideia é de pesar o ambiente sabe porque que eu queria que pesasse o ambiente no sentido de nós sairmos daqui dizendo eu preciso fazer algo diferente eu preciso estudar mais de filosofia eu preciso estudar mais de psicologia eu preciso estudar mais de história eu preciso reler kardec ler e reler mil outras vezes novamente para resgatar estes aspectos essenciais porque a coisa ainda não está perdida mas se nós continuarmos a funcionar como a igreja católica em novos nomes nós vamos afundar e cair no mesmo descrédito que hoje o catolicismo caiu na nossa sociedade se nós continuarmos funcionando como uma escola que catequiza as pessoas e que lhes enquadra num jeito de pensar e que lhes diz como devem ou não agir nós vamos cair no mesmo descrédito que as outras religiões caíram e que foi alvo da crítica destes filósofos Nietzsche dizia sim existiu apenas um verdadeiro cristão aquele que morreu na cruz o resto tudo não entendeu a proposta dele olha que interessante ele não estava falando mal de Jesus ele estava criticando o cristianismo que nós construímos porque de repente nós começamos a construir ideias de que para que a gente se transforme numa pessoa nobre para que a gente seja um verdadeiro cristão a gente tem que se omitir a gente tem que ser bonzinho a gente tem que falar de voz mansa dobrar a cabeça para o lado dizer meu irmão o seu pé está em cima do meu pé se você pudesse ter a gentileza de tirar mas se não quiser tirar também não há problema somos todos irmãos e nós começamos a acreditar que a raiva é um problema que a tristeza tem que ser eliminada da nossa vida que a gente vai se purificar a golpes de machadada moral e que quando eu me vejo ciumento ou invejoso eu preciso engolir essa inveja para me transformar em espírito puro e aí são as barbaridades que nós temos visto no movimento espírita das pessoas dizendo que agora existe uma inveja mas uma inveja espírita tem a inveja branca e agora nós temos a inveja espírita que é uma coisa assim linda maravilhosa eu não sou invejoso eu sou espírita e certa vez eu estava com a minha avó numa discussão eu tinha 15 para 16 anos estávamos lá numa discussão acalorada sempre fui eu muito intenso e aí quando eu falei uns desaforos para ela ela para ver se me pegava e me irritava mais ela disse assim ué você não é espírita eu falei para ela a senhora agradece que eu sou espírita porque se eu não fosse eu estava dando na cara da senhora mas como eu sou espírita eu estou me esforçando para ver o que eu faço com toda essa raiva que eu estou sentindo porque não há proibição nenhuma de sentir raiva e daí nós espíritas não sentimos mais raiva eu não sei se vocês sabem disso a gente não tem raiva a gente tem refluxo a gente tem gastrite hérnia de hiato síndrome do intestino irritável eu sou uma pessoa calma e serena mas eu tenho síndrome do intestino irritável e agora a mais nova é a síndrome das pernas inquietas eu sou uma pessoa calma e tranquila mas eu tenho síndrome as minhas pernas são inquietas porque eu obriguei uma determinada conduta por conta de imposições irracionais e sem qualquer fundamentação científica me obriguei a ser uma coisa que eu não sou que eu não posso ser e que não comporta em mim e nós temos recebido as pessoas no consultório psicológico aqui eu posso falar do consultório porque vocês não vão fazer terapia comigo e aí não parece que eu estou fazendo propaganda nós temos recebido as pessoas no consultório aonde este espiritismo que nós construímos tem atrapalhado no seu desenvolvimento moral e grande parte do nosso trabalho no consultório é ajudar as pessoas a desconstruir as imposições morais que foram mal entendidas dentro do espiritismo e para alguns e para alguns quando sabem que eu sou espírita eu digo cadê a fundamentação dessa tua colocação em Allan Kardec e eles ficam assustados de ler releer ler releer e não encontrar então hoje nós estamos repetindo os mesmos equívocos de séculos e séculos atrás nos impondo condutas falsas e arbitrárias agora não existe mais o Papa não existe a igreja totalitária mas existe um discurso totalitário existe um discurso de falsidade de hipocrisia que é denunciado hoje muito por Joana de Angelis quando ela diz as pessoas que não conseguem entrar em contato com a sua sombra constroem uma sociedade hipócrita porque nós que achamos que já somos almas nobres eu não tenho mais ciúme eu não tenho mais inveja me dá um arrepio quando a pessoa chega dizendo não teve um tempo que eu fui assim eu juro que eu fui eu assumo que fui mas hoje eu não sou mais e o triste de vocês terem ficado quietos é que vocês pensam assim porque ficou quieto porque eu acho sem fundamentação científica nenhuma eu acho que vi me construindo ao longo de milênios como uma pessoa complexada ciumento invejosa e agora com 10 anos dentro da doutrina espírita eu consigo me transformar e fantasiei que consigo terminar esta encarnação sem ser invejoso e o orgulhoso acha que vai terminar a reencarnação sem ser orgulhoso e a gente vai continuar achando que o câncer é uma simples anomalia dos genes e que o problema da tireoide é a tireoide que está descompensada não é o espírito doente que precisa refletir sobre as suas posturas e eu lembro de uma senhora que estava fervendo por dentro com todos os problemas gástricos e tudo que ela tinha e ela dizia Marlon eu não enxergo a raiva na minha vida eu não estou te mentindo eu não enxergo digo claro e por você não enxergar o seu corpo está encharcado de raiva mas o que a gente vai fazer agora que o omeprazol descobriram que interfere lá no parte neurológica e a gente agora vai desenvolver então vai intensificar os processos degenerativos a gente não está perguntando o que eu vou fazer com as minhas raivas e como eu vou lidar com elas o que a psicologia nos fala disso o que as ciências nos orientam a gente está preocupado em como esconder estas coisas como se livrar dos obsessores e como ir para o céu em uma encarnação porque vocês concordam comigo que o nosso pensamento hoje ainda é profundamente materialista nós queremos explicar tudo dessa vida como se ela tivesse começado agora e queremos resolver todas as nossas questões morais nesta única encarnação não é um pensamento materialista com certeza completamente materialista há muitas frases de Allan Kardec que vem ampliar essa nossa forma de pensar eu ainda quero trazer algumas para vocês nesse pouco tempo aqui que me resta porque acho que são muito importantes de vocês olharem e quem não leu ler ou quem já leu releir e pensar o que isso tem a ver com o movimento espírita que nós construímos porque hoje eu lhes afirmo que o movimento espírita que nós construímos e o que predomina na maioria das casas espíritas é a dissociação entre ciência e religião embora Allan Kardec tenha vindo com a proposta da associação entre estas duas vertentes veja lá o que ele diz tudo nas sessões primeiro eu vou ler aqui o de baixo tudo nas sessões deve ser feito religiosamente porém nada deverá dar-lhes o caráter de uma reunião de seitas religiosas e o que a gente faz nas casas espíritas não está bem com carinha de seita religiosa então o que eu digo que nós temos um espiritismo sem Allan Kardec olha a frase de cima não é pois como pretendem alguns quase sempre porque não conhecem uma religião nova uma seita que se forma a custa das mais antigas é uma doutrina puramente moral moral que absolutamente não ocupa dos dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças pois não impõe nenhuma isso é o espiritismo uma doutrina puramente moral que traz ao ser humano a reflexão de por que agir assim ou por que não agir assim das consequências de fazer isso ou aquilo da relação direta entre aonde eu quero estar e o que eu quero para minha vida com o que eu estou fazendo hoje uma análise das minhas escolhas isso é a proposta da doutrina espírita um despertar pela via da racionalidade ajudando o homem a compreender o seu lugar no mundo agora partindo do pressuposto de que somos espíritos reencarnados esta vida é uma no meio de milhares de existências que já tivemos e continuaremos ainda infinitamente ou como diz Allan Kardec deveríamos olhar para esta reencarnação como um dia no meio da existência terrena um dia no meio da existência terrena e de repente porque nós abrimos mão de Allan Kardec nós transformamos o espiritismo numa religião no seu pior sentido veja mais a frente passa esse e passa o outro Cléo porque senão não vai me dar tempo com efeito ah essa aqui é a frase que eu tinha trazido para vocês podemos passar para frente o espiritismo tem impedido inumeráveis suicídios aí eu estou trazendo o espiritismo de Allan Kardec das consequências morais e olha que coisa linda o espiritismo tem impedido inumeráveis suicídios restaurou a paz e a concórdia num grande número de famílias tornou mansos e pacientes homens violentos e coléricos deu resignação aos que não a tinham e consolação aos aflitos reconduziu a Deus os que não o conheciam destruindo-lhe as ideias materialistas verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade moral do homem eis o que tem feito e faz todos os dias o que fará cada vez mais à medida que se espalhar nós estamos falando de uma doutrina moral completamente comprometida com as questões sociais nós estamos falando de uma filosofia que está diretamente relacionada a todos os dramas do dia a dia e das vidas das pessoas nós estamos falando de uma instituição que tem respostas e orientações para quem vive os problemas no seu casamento para quem vive os abortos consecutivos espontâneos para aqueles que perderam um ente querido nós estamos falando de uma doutrina moral que auxilia as pessoas que tem um filho que cometeu suicídio ou para aqueles outros mesmos que pensam em suicídio mas hoje o centro espírita ainda não se configurou como lugar para essas pessoas nós ainda estamos presos a ideias impositivas e a grande maioria das casas espíritas é uma instituição de catequização se nós avaricar averiguarmos o número de pessoas que chegam às casas espíritas com aflições e o número das pessoas que ficam nós ficamos alarmados nos grupos de estudo no primeiro ano a evasão é de muito mais de 50% e veja quando nós dizemos os grupos de estudo nós estamos falando de um número já muito pequeno porque há um número enorme de pessoas que frequentam as casas espíritas e esse grupo que chega às casas e que chega aos grupos de estudo já é um número muito pequeno e deste número muito pequeno no primeiro ano 50% vão embora será que nós não estamos fazendo alguma coisa errada e aí mais desesperador do que isso é quando nós verificamos que os métodos que nós temos usado para ensinar doutrina espírita eles são os mesmos métodos que Allan Kardec criticou há 180 anos atrás Allan Kardec faz um plano uma proposta de um plano ou uma proposta de revisão para a educação da França há 180 anos atrás e quando nós olhamos a crítica que ele faz aos métodos pedagógicos da época nós somos obrigados a verificar que são os mesmos métodos que nós usamos hoje no centro espírita então olha o absurdo que eu estou trazendo para vocês nós hoje usamos métodos para ensinar espiritismo que foram métodos questionados e criticados por Allan Kardec que é o codificador do espiritismo há 180 anos atrás não tem alguma coisa errada aí? diga para mim se você acha que tem ou não tem muita coisa errada não estamos dizendo errado no sentido do joga fora mas estamos dizendo errado no sentido de que precisamos nos comprometer com novas reflexões com novas práticas com novas ações o centro espírita que hoje nós conhecemos é o mesmo centro espírita de 70 anos atrás palestra com pessoas em torno de determinados temas e livros dos grupos de estudo com os mesmos métodos que nós fomos educados do mesmo jeitinho que funcionava há 70 anos atrás mas depois disso nós já temos o desenvolvimento da psicologia nós já temos o desenvolvimento da pedagogia nós já temos as ciências da aprendizagem falando de aprendizagens ativas nós já temos um monte de coisas novas e nós continuamos fazendo do mesmo jeito que o meu avô estudou espiritismo e o meu avô hoje tem 92 anos e ele fala de uma evangelização muito parecida com a evangelização que ele dava quando ele tinha 17 anos e não existia pedagogia vocês entendem do buraco que eu estou falando que de repente o centro espírita aonde deveria ser o grande espaço de encontro entre as diferentes ciências e os olhares filosóficos para que isso conduza o sujeito às consequências religiosas acabou se apartando do essencial e se transformando numa mera religião nós não podemos continuar funcionando desse jeito nós não podemos pensar que daqui 10 anos ou 20 anos os nossos centros espíritas estarão iguais na minha cabeça é inadmissível para qualquer um que estude Allan Kardec continuarmos funcionando como nós estamos funcionando e por isso a minha fala é nesse sentido da necessidade de resgatarmos a filosofia a pedagogia a psicologia e as diferentes ciências que nos ajudam a pensar um outro espiritismo que não o espiritismo que tem predominado aí de pessoas dizendo espírita que a espírita não se separa espírita que a espírita não tem raiva espírita que a espírita perdoa porque essas pessoas são os mesmos padres reencarnados de 500 anos atrás e nós não podemos continuar funcionando desse jeito o meu convite não é para que a gente tenha mais eventos de cunho psicológico filosófico como esse o meu convite é para que todos nós que fazemos parte das casas espíritas saiamos de uma postura confortável para estudar psicologia para estudar filosofia para estudar pedagogia e fazer um movimento espírita diferente o nosso discurso não é para que as casas espíritas arrumem um psicólogo para coordenar estudos na sua casa é para que as pessoas que fazem parte dessa casa estudem psicologia e talvez recorram a um psicólogo a um curso ou alguma coisa para entender melhor Joana de Angelis e entender melhor Allan Kardec mas não queremos especialistas na casa espírita nós queremos é que todas as pessoas que estão na casa espírita sejam cientistas sejam filósofos não enquanto profissão enquanto estudiosos Allan Kardec já diz isso na introdução do livro dos espíritos não é possível absorver uma ciência como a doutrina espírita sem muitos anos de estudo de estudo comprometido sério e contínuo do estudo que a gente precisa fazer semana após semana não no centro espírita em casa dos grupos que nós vamos fazer para buscar os recursos filosóficos as bases científicas empíricas psicológicas médicas antropológicas sociológicas para entender o que Kardec falava porque Kardec estudou de tudo isso e como que você vai entender Kardec sem estudar psicologia como que você vai estender Kardec sem estudar filosofia como que você vai entender Kardec sem se debruçar sobre esses grandes pensadores não há como o nosso convite não é para enchermos o centro espírita de especialistas mas é para que todos nós que estamos lá coordenando grupos de estudos participando dos estudos fazendo atendimento fraterno desenvolvendo qualquer tarefa na casa nos sintamos na responsabilidade cada um de nós de fazermos a aliança entre ciência filosofia e religião dentro de nós e então isso se repercutirá num movimento espírita capaz de proporcionar a regeneração da humanidade caso contrário nós continuaremos a ser uma pequena e mera e insignificante religião que estejamos nós comprometidos com os dias melhores tendo a certeza de que o espiritismo vem abrindo novos horizontes e não podemos ser nós as pessoas a apagarmos a luz do espiritismo muito pelo contrário que sejamos nós os espíritas dedicados a nos debruçarmos sobre as diferentes ciências para que a iluminação do espiritismo resplandeça ainda mais e para que um dia os pensamentos ou os fundamentos que hoje estruturam o pensamento espírita predominem em todas as religiões como era proposta de Allan Kardec e neste dia nós teremos a certeza de termos cumprido com o objetivo que o espiritismo trouxe para a humanidade por hora que continuemos trabalhando estudando e buscando fundamentação e um dia nós veremos a paz instalada na terra pela atenção de vocês muito obrigado como é que você avalia a importância dos estudos psicológicos para ajudar a compreender as obsessões espirituais sem dúvida muito importante porque de repente nós vamos reduzindo tudo aos fenômenos espirituais e nós falamos de psicoses e eu preciso entender que o sujeito quando ele diz que tem uma voz dizendo para ele sair correndo porque vai explodir uma bomba não necessariamente a gente está falando de um espírito ele pode estar falando do seu próprio inconsciente que vive um processo de culpa um movimento autodestrutivo que não tem nada a ver com influência espiritual Bezerra de Menezes num livro de Ivone Pereira não me recordo agora qual é a obra porque eu não tinha me preparado para falar ele fala ele descreve um caso de remorso e ele diz a aparência será de um obsediado mas ele é obsediado se não pela sua própria consciência então a gente precisa ter conhecimento de psicologia precisa entender essas invasões do inconsciente precisa entender de complexos precisa entender de como a interação de todos esses conteúdos do indivíduo fazem sintomatologias que são muito parecidas com os processos obsessivos mas você pode acabar de pôr o nome do sujeito no grupo de desobsessão se ele não fizer um trabalho interior se ele não olhar para dentro e não conseguir lidar com as suas culpas e desenvolver o auto perdão ele não vai ter a melhora significativa então o conhecimento de psicologia ele é importante para que a gente entenda os transtornos mentais para que a gente entenda que a depressão não é uma questão de você ter força de vontade porque a depressão é uma doença da vontade eles são importantes para que a gente entenda a influência espiritual os processos obsessivos para que a gente entenda os processos mediúnicos quando a gente está falando do conteúdo anímico e do porquê que a gente vive a fenomenologia mediúnica que a gente não está salvando ninguém a gente está se salvando então eu diria que todos os fenômenos que acontecem na casa espírita quando a gente tem um olhar psicológico a gente consegue ampliar esse entendimento e sair de uma perspectiva reducionista de que tudo são fenômenos espirituais tudo é interferência dos espíritos tudo é vontade de Deus porque isso traz a gente observar uma desresponsabilização do sujeito quando o problema é do espírito quando a questão é de Deus quando é lá de fora eu não preciso fazer muitas coisas então poderíamos dizer que a psicologia ela faz um convite para que o sujeito assuma a autoria da sua própria vida o seu processo de transformação e do seu equilíbrio e do seu equilíbrio então Obrigado.